Vamos falar de um teorema super importante, simplesinho, versão R2. Vamos considerar uma transformação linear T de R2 em R2. Bom, do lado de cá, a base canônica, E1, E2. Do lado de cá, a imagem, T de E1, T de E2. Vamos colocar também o círculo unitário aqui em verde. E a imagem dele por T é essa curva laranja, que ocasionalmente é uma elipse, mas isso não importa na nossa demonstração. Agora vamos criar o seguinte, uma base variável, E1 de θ, E2 de θ. O θ vai variar de zero a π sobre 2, e ela vai andar se mantendo ortonormal. Quer dizer, os dois vetores vão continuar o tempo todo sendo unitários e ortogonais. E vamos olhar o que acontece com T de E1, T de E2 de lado de cá. Observa que eles começam, o E1 na posição E1, e o E2 na posição E2. Então, o T de E1 é T de E1, o T de E2 é T de E2. Começa com o produto escalar negativo. Agora, vamos ver o θ variar de zero a π sobre 2 e ver o que acontece. Reparou? Esse produto escalar começa negativo e termina positivo. Por quê? Porque na posição final, o E1 está na posição E2, e o E2 está na posição menos E1. Repara, não tem jeito. Quer dizer, quando o produto escalar começa negativo, ele termina positivo. Quando começa positivo, termina negativo. Então, tem uma hora que ele vai ser nulo. Vamos ver de novo. Presta atenção. Olha lá. Sacou? Tem um momento que eles são ortogonais. Vamos deixar só o que tem relevante. Vamos chamar de O1 e O2, os dois vetores da base, que é sempre ortonormal, que tem como imagem dois vetores ortogonais do lado de lá. E vamos pegar os unitários deles e vamos chamar de V1 e V2, do lado de cá. Isso é um teorema. Eu vou até me abaixar aqui para a gente apreciar a beleza do teorema. Olha só. E vamos lá.